Não sei, nada pesqueiro Parecia ser apenas, mas um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida lá pra tudo ir pra lá Aleluia Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olhou todas as tuas águas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Como o lugar da tua vergonha Eu vou te